Se você quer fazer a boa, não? Então, geralmente os campeões menos vulneráveis ao invocado, como os lutadores, acabou. O suporte geralmente joga na rota em dupla. Oh, mano, mas tem que ser muito rápido pra ler essa dica. Tem que ter uma dica pra ler a dica, velho. É outro que eu vou dar, mano. A dica tá passando muito rápido. Tá não, tira screenshot. Eu vou ler depois, agora se concentra. Viu, dos barbers. Vamos ver quem vai ganhar mais do Red. Você vai top ou suporte? Não, eu vou de algo. Vou ficar disputando a guerra que não vai ficar feita. Olha lá. Meu Deus. Não tem top, cara. Meu, que triste. É bom que vai destacando aí com isso aí. Com o meu carro. Exatamente. E aí, se você quiser saber que ele ganhou, mano. Calma, então não terminou. Ah, ele joga só o Smite. Meu Deus. Parabéns, cara. É você, filho. Não bate o pai, não. Opa, valeu pelo follow-up agora agora. Já tamo junto. Nossa, tá valendo o live aqui, mano. Dois de Angle contra um. O cara ainda matou um. O cara ainda matou um. O cara ainda matou o Shc. É verdade, né, Leikão. Fico olhando o celular dele aí. Tira o cabo dele qualquer coisa. Se quiser. Neck. Tá na minha frente. Não precisa nem dar gol. Caraca, com um fone eu tô escutando. Vai falar lá. Ae, o Master se rendeu, subiu na toppers Ninguém aguenta comigo o dombo Esse frag é mod, hein? Essa vez se comprei tua briga, me deu muito certo Não Meu Deus tá foda Vamos ver se essa build é melhor, mano Eu vou aí, Otávio Vai não, ae tá enganando, tá vindo aqui no mid Bobazio Ah, trolei switch Morreu Nossa, trolei Morreu Boa, Nanicão Não vai ser cancelada não Por que que não vai ser cancelada? Quero saber o assunto aí Ah, a partida Meu play manda um free sub, vixi Tivemos um sub, mano, vou perder o sub Que play que você quer que eu faça, mano? Se eu jogar com boa Ah, não, mas... Se eu falar, Camila, eu ganho um sub Se eu falar, Camila, eu ganho um sub Se eu falar, Camila, eu ganho um sub Cê pediu Fog Iiii Cachorrão Ah Mano, o chato da Camila é que ela sai correndo que nem o Homem-Aranha, véi Vai embora, mano Vai some Oi? Caga menos, véi Pelo amor de Deus E aí Gasta o Charme Uuuuuuuuuu Ah, roubamos um kill ainda, mano Tá roubando? Eu tinha matado Opa Meu braão, véi Uii, zoninhou tudo ali, véi O Carlos tem vontade de fazer uma palhaçada aí, velho. Olha o Brown. Você está na caixa. Oh, stop. A sua equipe destruiu o turno. Você está na caixa. Dumpa-me. Você está na caixa. Essa é a última partida do dia, rapaziada. Que triste. Opa, Tazer. Passou perto. Ai, ai. O pau quebrando ali, mano. Dando um recalzinho aqui, suave, velho. Ai, porra. O Tazer moscando. Não, gente. Deixa eu falar isso assim. Estou muito atrás, velho. Eu queria voltar com você. Oh, mano. Eu não queria acabar com a partida agora, velho. Não, também não. Eu vou farmar lá, velho. Porque vai acabar o servidor, velho. Esse cara vai acabar. Já está soltando a arauta aqui, mano. Não, mano. Vamos fazer o Tazer sofrer, velho. Eu queria fazer sofrer também, né, mãe? Ah, GG, guys. Costa o céu, mano. É um Xiaomi 9T, cara. Achei fácil, mano. Não podia falar não, mas... Você vai continuar live. Ah, não é isso não, mais... Transcrição e Legendas Pedro Negri